Olá, meus amigos, estamos aqui, quarta-feira, 19 horas, momento, os quatro saberes. A nossa oportunidade de olharmos juntos para estes temas tão potentes, tão importantes, que a gente resumiu com o título, os quatro saberes, poder olhar para a dimensão do yoga, dentro da tradição da Shudaraja Yoga, olhar para a tradição védica, na medicina da cura, da saúde integral, do Ayurveda, olhar para as sistêmicas familiares ou para as dinâmicas das nossas ordens ancestrais, as compreensões dos antepassados e esse plano espiritual como ele atua em nossa vida, e a vida ética e os valores humanos. Então, portanto, o yoga, portanto, a sistêmica familiar, o Ayurveda e os valores humanos compõem os quatro saberes. Um prazer recebê-los aqui. Hoje nós vamos fazer algo muito especial, muito bonito, sobre o tema de um mantra que abre as aulas. A importância de nós termos uma conexão, um rito, um ritmo mental para nos colocar na sintonia com o sagrado, com o divino, para realizarmos as nossas tarefas de ensinar. O ensinar na sintonia com algo maior, com o sagrado, com a alma. Se nós estivermos na conexão da alma para transmitir matérias acadêmicas, matérias tradicionais, os alunos vão observar também na dimensão da alma, na dimensão do intelecto, do raciocínio, do racional, na dimensão física sensorial, mas também na dimensão de uma inteligência superior, de dar sentido às coisas. Vou dar exemplo a vocês. Eu estava atendendo agora um aluno que está indo para o vestibular e eu trabalho com ele regularmente. E nesse momento, no atendimento online, nós conversávamos sobre a importância da disciplina. A disciplina como um instrumento de poder na estruturação da nossa jornada. E como ele toca piano, eu conversava com ele sobre as notas musicais, suas cadências, sua melodia e, sobretudo, o ritmo. Dentro da proposta do ritmo, você pode colocar que disciplina é encontrar o ritmo devido para você mesmo, ou para aquele trabalho, ou para o bem que trará às pessoas que você realiza aquela ação, correto, ou uma dedicação a um ritmo maior, a um ritmo divino, dedicar a Deus. Então, ele pode compreender, através da música, que disciplina é, sobretudo, encontrar o nosso ritmo, a nossa postura musical elevada perante aquela execução de uma partitura musical ou de tocar um instrumento. Esse ritmo vai poder permitir que a gente possa passar de nível nas compreensões das escalas musicais, das harmonias musicais e assim por diante. Então, veja um simples ato cotidiano da disciplina, começarmos associado, então, com algo mais elevado, que é dar um ritmo, um sentido. E assim, por exemplo, hoje eu fui cuidar do meu jardim, aqui na frente, eu estou com pouco tempo de estar em casa essa semana, mas eu pude fazer um pouco do jardim, não me agradava ficar olhando para ele sem esse cuidado, há um cuidado que sou eu quem faço, eu e meus filhos, mas, nesse momento, eu estava um pouco cansado das dinâmicas entre viagem, chegar e sair, e eu queria ficar um pouco mais quieto. Mas, quando eu olhei para o meu jardim, eu disse, vou fazer algo pequeno, mas, quando eu fui começar a cuidar do jardim, eu disse, se alguém viesse me visitar hoje, eu acho que eu arrumaria esse jardim com um ritmo, numa sonoridade musical harmoniosa, se eu fosse dedicar isso para alguém. E aí eu lembrei que ninguém vinha me visitar hoje, então eu pensei, se eu dedicar a arrumar esse jardim, adeus. Trouxe uma imagem de Swami, uma imagem de um mestre espiritual que me visitaria, e aí sim eu cuidei do jardim, rastelei, me arranhei um pouco e dediquei a ação a um ritmo espiritual maior. Essa é a jornada dos valores humanos, você encontrar esse sentido físico, esse sentido de compreensões, esse sentido da sua sensibilidade e esse sentido das suas conexões e depois um sentido de oferenda ao divino, por devoção. Essa é a jornada de sairmos do nível físico básico para os níveis espirituais mais avançados. Então hoje eu quero trazer para vocês uma chance de nós estudarmos um mantra, que é um mantra muito cantado, muito entoado, nas aberturas de estudos, de aulas dos alunos na Índia ou nas tradições do Yoga. Por exemplo, todas as minhas aulas de Yoga, como as minhas aulas começam com uma par de estudos, que se chama Vidya Yoga ou Yoga Vidya, é uma par de 15 minutos da aula em que nós estudamos temas, como esse aqui, por exemplo, que eu estou tendo com vocês. Então nesse instante em que nós estudamos esses temas do Yoga, a gente primeiro canta, entoa um mantra, ou faz uma oração, ou fazemos uma citação de conexão, para que a gente possa estar num campo mais elevado desses ritmos e a nossa alma poder traduzir para todos esses níveis de compreensão do ser. Que os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos captem essas informações, que nossa mente, quanto inteligência racional, quanto inteligência emocional, quanto inteligência integrada, possa captar, mas que nossa alma também participe dessa experiência, dessa jornada. Pode compreender? Então nós vamos começar agora a olhar para uma fórmula, entende como uma abertura que cria uma frequência para que você possa se conectar com os campos de sabedoria na visão antiga dos sábios, dos nossos ancestrais, a sabedoria também é um campo, é uma frequência, é uma presença de inteligência que vai se revelando aos poucos para nós. E quando então nós entramos em sintonia com esses campos dos saberes, nós podemos então traduzi-los numa ordem harmoniosa, como música, uma música celestial sendo ouvida por nós e nós conseguíssemos executar essa música da melhor maneira com os instrumentos que nós temos. O quadro de giz, o giz, o pincel, o computador, o telefone, com os instrumentos que nós tivermos, que a gente possa executar essa música divina que nós estamos recebendo, os campos dos saberes superiores, que nós somos chamados então de campos de unidade. Campos de unidade é uma convergência de todas as competências, sabedorias, religiões, não é exatamente um campo ecumênico, é um campo muito além, muito transcendental e nele é possível a gente alcançar por essa sintonia de nossa alma. Então o mantra se chama Sahana, que nós dois, que ambos, você e eu, eu e os nossos professores, os nossos mestres, que eu possa entrar numa comunicação nutritiva. Quando a comunicação é nutritiva, você já observou que mesmo numa sala pequena, fechada, você passa a noite conversando, passa um longo tempo trocando ideias, ouvindo, falando, rindo, participando, ou se é interessante intelectualmente ou filosoficamente, você participa. Mesmo numa sala pequena, com pouco espaço, e ali atravessamos a noite em conversas extremamente agradáveis, se há uma nutrição entre os interlocutores. Mas quando você está numa conversa desagradável, que não há comunicação, não há diálogo, não há entendimento, um não nutre o outro, mesmo ambiente arejado, bonito, janelas abertas, o que a gente faz depois de um tempo? Uma conversa desagradável, não nutritiva, para tudo. Preciso sair daqui, preciso respirar. Ora, mas está tudo aberto. E ainda falta ar. E quando a conversa é nutritiva, mesmo no espaço pequeno e fechado, não falta ar. Não falta prana. Não falta ki. Não falta o chi. Não falta a energia vital. Então, esse é um campo de conexão. Daí o mantra, evocar esse poder nutritivo entre nós. E que essa potência, que é esse víria, seja de alguma forma uma potência de inteligência, mas de comunicação. Amorosa, sobretudo. E que se acenda em nós essa labareda do Espírito Santo. Que se acenda em nós, que seja transferido para nós essa luminosidade do entendimento, esse lampejo, esse insight, essa visão interna, essa luminosidade, que é essa claridade, que aqui no Mante se chama tejas, esse brilho que encandece os olhos, a pele, quando você está interessado por um assunto, pela presença desse mestre, desse professor, ou desse ensinamento, ou dessa música, ou dessa arte, ou desse momento, ou da pessoa amada. Como que os olhos brilham. Esse é o tejas. Está bem assim? Então, evocamos esse brilho e compreendemos que essa frequência é como se fosse uma frequência criativa. Por isso que a deusa da sabedoria, a deusa da arte, a deusa da música, esses seres musicais, esses seres artísticos, essa ciência inspirativa, é sempre atribuída a um ser feminino, a uma energia mais feminina, a música, essa compreensão mais feminina. daí se ligar a shakti, a vida, e aí então a gente conecta essa sabedoria a um lampejo do Espírito Santo, que na visão da tradição védica, do yoga, e de muitas tradições ancestrais, a energia do Espírito Santo é uma energia feminina. A palavra Espírito Santo, na Bíblia, tem o nome de Shekhinah, que é muito próximo de shakti, no yoga, nas tradições védicas. Shekhinah, shakti, significa então, mãe divina, ou energia feminina gloriosa de Deus, o brilho de Deus, a beleza divina se expressando, ou o poder criativo divino. Então, evocamos essa mãe da sabedoria, que na tradição do yoga se chama Sarasvati, mas pode aplicar todos os nomes, ou até o nome cristão, para essa energia Espírito Santo. evocamos o Espírito Santo, para que nós tenhamos condições de entender essa aula, dentro do seu lampejo, da sua presença, da sua inteligência. Não é tudo muito bonito? E aí terminamos dizendo, om shanti, 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 que haja paz no corpo, na mente, e na alma. Que haja então paz no plano físico, que haja paz no plano sutil, próximo de nós, e que haja paz nos planos espirituais, que governam o nosso mundo. Que haja paz a todos os seres, a nossa aula, a escola, a cidade, essa é uma radiância de paz, pelo bem de todos os seres. Nós somos treinados no yoga, ao tempo todo, desejar, orar, pelo bem de todos os seres, mesmo os nossos inimigos, mesmo os nossos adversários. Aliás, é muito importante que nossos inimigos, encontrem logo a felicidade, para parar de se ocupar conosco, e parar de querer continuar a nossa inimizade. Bom, a mesma coisa conosco, se nós encontrarmos a felicidade, vamos parar de encrancar, de incomodar outras pessoas. Então, ouçam o mantra, tá? Eu vou entoá-lo, só explicando, depois no final, nós vamos entoar realmente, de uma maneira cerimonial, tá? De uma maneira devocional, de uma maneira conectiva. Então, veja que beleza, tá? Om Sahana Babatu Sahanobunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Mavid Vishavahe Om Shanti 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 Então, a gente pode compreender alguns ensinamentos desse mantra, qualquer outro mantra. Existem lindos salmos de Davi que evocam a sabedoria, texto de Salomão, orando pela sabedoria. Então, vocês podem utilizar isso de muitas maneiras. Vou fazer uma tradução primeira, assim, simples. Não é tradução, né? Uma interpretação do que eu li pra vocês. Que todos nós sejamos protegidos e nutridos pelo poder divino. Possamos nós adquirir capacidade para estudar e compreender os ensinamentos seculares da escola ou espirituais eternos do conhecimento das escrituras sagradas. Possam os nossos estudos ser brilhantes e que possamos não exigir nada um do outro nessa área, mas que a gente possa colaborar, contribuir um com o outro na direção da sabedoria e do conhecimento e que nós possamos sempre nos ver de forma bondosa e benéfica. Que haja paz, paz. Então, no começo das aulas, os professores, os alunos recitam esse mantra evocando o poder, então, de Ganesha, o poder de remoção dos obstáculos do atendimento, o poder de Sarasvati, que é, então, essa fonte do Espírito Santo, essa fonte da energia mãe para o nosso entendimento, o poder do guru, do mestre, que eu, professor, possa estar com a minha potência favorecida para passar para os alunos. Então, olha que incrível, os alunos, os professores, oram, vibram para que o professor esteja na frequência de dar o melhor de si. Pelo bem dele, nós torcemos pelo bem da sua aula, professor, e o senhor torce pelo bem do nosso entendimento. Então, é muito nutritivo esse momento, essa proposta do mantra Sahana. Então, e que também a gente possa ter bençãos que favoreçam o nosso relacionamento à nossa comunicação. Havia alunos que me diziam que não gostavam de física, quando eu dava aula de física no colégio, e depois diziam passei a gostar do professor, passei a gostar da matéria, ou despertei e dei o interesse pelos grandes sábios, Newton, Galileu, Kepler, e os grandes sábios que vieram depois, Niels Bohr, Einstein, etc. Então, aí surgiu entre nós essa capacidade de gostar da matéria. Então, a gente vai encontrar o gosto, e ao encontrar o gosto, fica favorável. Favorável é o nome do vento favônio, o favônio é o vento norte. Quando vem o vento norte, é um vento que dirige a nossa embarcação para onde for necessário na nossa viagem. É um vento favorável, o favônio, esse vento norte. Então, a gente evoca esse vento norte, a gente evoca esse sopro divino, e baseado nesse mantra, eu construí uma oração em valores humanos que eu partilho com os professores nos cursos de valores humanos que eu dou pelo Brasil afora. Vou partilhar com vocês, se vocês gostarem dessa oração, eu tenho ela bonitinha, e posto para vocês, eu mando no seu privado. Então, pode ser feito em português, pode ser feito em aramaico, em latim, em grego, em tupi, mas o que importa é que haja uma compreensão dessa oração entre professores e alunos. Então, ouçam uma que eu construí, uma oração que eu desenvolvi para as aulas dos nossos professores. Que nós, professor e alunos, estejamos unidos na busca da sabedoria, que a nossa capacidade de nos ajudarmos seja fortalecida na nossa amizade, que sejamos capaz de compreender os ensinamentos dos mestres e dos sábios e dos sábios de todos os tempos. Que não exijamos nada excessivo um do outro, porque a nossa amizade nos fará unidos para os bons estudos. E que todos os obstáculos ao aprendizado, como a baixa saúde, a baixa memória e a baixa concentração, sejam vencidos na luz da sabedoria, da bondade e do amor. Que possamos ver sempre o bem um no outro. E que nós e todos os seres sejamos felizes. Então, essa é uma oração para começarmos esse projeto de conexão entre professores e alunos, entre prática, palestra, o que você for venciar na troca do conhecimento, na troca da sabedoria. Mas voltemos então ao Sahana. Dentro, então, da sabedoria do mantra Sahana, então, agora eu vou tentar traduzir mais ou menos tudo que nós colocamos aqui dentro desse mantra. Tá bom? Então, vamos lembrar o mantra de novo. Om Sahana Vavatu Sahanobu Naktu Sahaviriam Karavavahe Tejas Vinavaditamastu Mavid Vishavahe Om Shanti 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 Esse mantra do Taitri Upanishad é de uma beleza. Tá certo? Ok? Oi, querido. Que bom. Você me pede depois no privado que eu te envio sem dúvida esse mantra. E também essa oração. Bom, então vamos fazer como se fosse uma oração traduzindo o Sahaná. A palavra tradução não diz tudo, porque não consigo traduzir um mantra da amplitude dele. o significado. Senhor, nós te pedimos nos proteja e nos nutra de sabedoria e compreensão. Que todos nós possamos ter energia e capacidade para estudar e compreender os ensinamentos sagrados. ilumina-nos, Senhor, para que tenhamos uma mente clara, que nossos estudos sejam brilhantes e que os nossos estudos estejam livres dos obstáculos, da saúde ruim, da memória fraca e da dificuldade concentrados. que durante nossos estudos nada desejamos e que sempre possamos ver o bem um no outro. É o que nós te pedimos, Senhor. Que tal? Então, comecem seus estudos, incentivem seus alunos a terem essa conexão com o divino. Uma citação de Einstein, uma citação de Sêneca, uma citação de São Tomás, de um sábio, na matéria que você trabalha um verso de um poema que traduza conexão, que traduza todas essas dimensões, o aprendizado físico, os sentidos abertos para capturar aquela aula de matemática, geografia, história, que nessa citação, que nesse poema, que nessa oração você leve os alunos para um nível do gosto, do encanto, usando a música, a boa música, as músicas de conexão com o sagrado, as músicas eternas, as músicas que realmente têm frequências de ajuda e elevação. E possa também esse instrumento que você usar, a citação, a leitura, um poema, uma mensagem, a oração, o mantra no começo da sua aula, trazer essa presença divina, saber que esse instrumento divino é inspirador para você e para seus alunos. Correto? Não tenho nenhuma dificuldade em expressar a sua conexão à sua fé. Não é uma fé religiosa especificamente de conexão com a sua tradição evangélica, budista, o que for. É a sua conexão com a fé no sentido de fervor, no sentido de encanto. Assim como, por exemplo, um músico que ao executar uma partitura, uma peça de Tchaikovsky, ele cita Tchaikovsky, conta um pedaço da vida, conta como ele compôs aquela peça, com os olhos brilhando, encantado em poder executar Tchaikovsky. E quando executa, a gente já sabe, a gente está integrado com o sentimento daquela música, favorece ouvir aquela composição e a própria composição favorece o entendimento do que aquele músico nos contou antes. Ok? Então, essa é uma experiência de conexão. É um Wi-Fi, é uma senha que você estabelece esse Wi-Fi, essa conexão entre você e o saber divino, entre você e o poder da transferência divina que nos vem através do Espírito Santo, que é chamado, então, no Yoga de Shakti. E aí, graças a essa dimensão de conexão, a gente pode, então, permitir que o saber sagrado e o saber humano encontrem um campo em nós de conexão e fixação mais fácil. Ok? Que dá aquele lampejo, dá aquele efeito ah, ah, entendi, dá aquela experiência do entendimento mais veloz, mais rápida do que tanto estudar, de tantas horas nos livros para compreender o ensinamento básico às vezes. Ok, então, esse é o sentido dessa oração, né, e para os meninos pequenos, para os alunos pequenos, eu fiz uma outra oração, uma oração em valores humanos, inspirada numa linda música do meu querido amigo Edson Aquino, de Belo Horizonte, e ele compôs várias músicas em valores humanos, e eu compus uma oração baseada numa de suas músicas, Senhor da Luz, e quero partilhar essa outra oração para as turmas de todos os níveis, mas em especial para as crianças pequenas, para elas entenderem essa conexão entre cabeça, entre o coração e a ação, agir, traduzir o entendimento com alegria numa fórmula de física, de matemática, de química. Então, oração em valores humanos. Senhor da Luz, ilumina minha razão, meu coração e minhas mãos, para que eu possa sempre pensar o bem, sentir o bem, fazer o bem, pois eu sou luz radiante de ti nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Senhor do amor, sob a tua bênção, eu sigo o pleno de paz e oro para que nós e todos os seres sejamos felizes. Amém. Então, essa é uma oração e que pode ser utilizada, então, essa oração eu criei numa escola, uma escola no sul de Minas, dentro dos nossos encontros, treinamentos, no programa de educação em valores humanos. Não é bacana? Não é especial? Então, agora, a gente vai, então, encerrar o nosso encontro, tá bem? E se vocês gostaram dessas três orações, eu vou mandar no privado de vocês, é só me pedir, vou mandar aqui, tá? No direct que eu envio para vocês, tá? Então, vamos encerrar? Foi um momento dos quatro saberes agradável, não foi? Momento, os quatro saberes acontecem, então, toda quarta-feira. Fica salvo aqui no meu canal, no Instagram, mas depois ele fica salvo dentro da playlist Momento dos Quatro Saberes no canal da Aio Via Terapias no YouTube. Correto? Lá fica mais fácil você achar, você vai na Aio Via Terapia e está lá na playlist todas essas aulas nossas. Hoje é aula 18, são 18 semanas desde que abrimos, não é? Ok? 19? 19. Pronto? Estão bem? Podemos, então, encerrar? Vou etuar o mantra com vocês e evocando que os nossos mestres, que os sábios nos inspirem e que nós tenhamos sempre a simpatia de nos encontrarmos para conversar coisas fundamentais e sagradas. Ok? Qualquer coisa que eu coloquei aqui que ficou com dúvida, podem enviar suas perguntas e respondo todas sempre que me perguntam. Uma alegria estar com vocês, nós vamos encerrar nossa aula, nosso Momento dos Quatro Saberes de hoje, entoando mais uma vez o Sahana, esse mantra do Upanishad e Taitriya, para a gente poder ter conectividade mais avançada, um outro nível, se nós temos 5.0, que a gente possa ir para um nível mais avançado de conexão nas dimensões todas, corpo, mente e espírito. Unam suas mãos diante do coração, diante do peito, conecte com o Espírito Santo ou com a forma divina da sabedoria, da sua devoção. Aum O Ser Sagrado que eu sou, reconhece e reverencia o Ser Sagrado que você é. O Mesmo Deus que habita em mim é o Mesmo Deus que habita em você. Namastê. Todos fiquem bem, fiquem todos com Deus, que nós e todos os seres alcancemos a liberação da dor, do sofrimento, que todos nós possamos alcançar a felicidade. um abraço enorme a todos, quem assistir depois, em outro momento, possam também serem igualmente abençoados na sua vida, no seu trabalho, nas suas famílias, no seu caminho de evolução. Fiquem todos com Deus, até daqui a pouco. Tchau. Tchau.